Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui para trazer indicação de mais um excelente livro, que foi muito edificante para mim, e trata sobre um tema muito importante, mas que diversas vezes é negligenciado. Hoje eu queria falar sobre o livro A Mão do Deus no Mundo, do pastor Heber Campos Jr. E eu queria começar, além de para vocês, a biografia do autor. Heber Carlos de Campos Jr. é formado no Seminário Teológico Presbiteriano, reverendo José Manuel da Conceição, com mestrado em História da Igreja pelo Centro Presbiteriano de Pós-Predação, Andrew Jumper, e doutorado em Teologia Histórica pelo Calvary Teological Seminary, nos Estados Unidos. Pastor Presbiteriano, docente tanto no CPAJ como no JMC, casado com Nathalie, pai de Bianca, Samuel e Nicole. Esse precioso livro, o pastor Heber trata sobre o tema de cosmovisão, baseado no livro bíblico de Daniel, e como através de uma cosmovisão bíblica nós podemos amar a Deus no mundo. Ele inicia o livro falando sobre o conceito de cosmovisão. A palavra cosmovisão significa visão de mundo, como enxergamos as coisas que estão ao nosso redor. Muitas vezes podemos pensar que cosmovisão seria como lentes através das quais nós enxergamos o que nos cerca. Mas o pastor Heber nos mostra que essa seria uma visão falha, já que lentes podem ser retiradas. A nossa verdadeira cosmovisão é mostrada a todo momento, com as nossas falas, com os nossos pensamentos, até mesmo aquilo que fazemos de forma mais impensada revela a nossa cosmovisão. Então uma comparação melhor seria dizer que a nossa cosmovisão seria com os nossos próprios olhos, intrínseco a nós. Nós não podemos retirar os nossos olhos e trocá-las quando for conveniente. Então a nossa cosmovisão, ela determina e molda as nossas ações, nossa forma de agir, nossos posicionamentos, molda a nossa vida. Por isso é muito importante que nós tenhamos uma cosmovisão bíblica fundamentada na palavra de Deus. Para que todos os aspectos e áreas de nossas vidas estejam debaixo do Senhor e o de Cristo. Nós não podemos viver uma vida dicotomizada pensando que podemos usar uma lente para coisas mundanas e seculares e outra lente para as coisas de Deus, coisas da igreja. Cada aspecto, cada área de nossas vidas, sejam relacionamentos, seja trabalho, estudos, tudo quanto fizermos, somos ou tivermos, deve ser moldado por uma visão bíblica, deve ser para a glória de Deus. E nós podemos apenas viver para a glória de Deus se nós tivermos um direcionamento, uma cosmovisão que nos leve para mais perto dele, uma cosmovisão moldada pela palavra de Deus. Eu queria ler para vocês um trecho do livro no qual o Pastor Eber fala sobre os pilares da cosmovisão cristã. Esse trecho nos mostra um pouco sobre como a cosmovisão não é apenas algo teórico para ser debatido, mas ela é extremamente aplicável às nossas vidas. Ela tem uma influência direta sobre quem nós somos e como enxergamos a nós, a Deus e aquilo que nos cerca. Os quatro pilares históricos da cosmovisão cristã não são meros conceitos ou categorias intelectuais. Não se tratam de proposições atemporais. Criação não é só um fato para ser defendido no embate com evolucionistas naturalistas. Ela me fornece o senso de propósito original para a vida, conforme estabelecido por Deus. Queda não é apenas uma doutrina com verdades teológicas para serem expostas nos debates sobre livre-arbítrio. Ela molda as minhas expectativas para tudo o que eu faço nesta vida, dando minha moderação nos meus sonhos terrenos. Semelhantemente, redenção não é apenas algo que cuida da minha culpa moral, mas renova a minha esperança baseada no que Deus realiza, antes do que nas realizações dos homens. Portanto, cosmovisão como história é mais do que a história da humanidade, é também a nossa história. Isso é, não devemos olhar para esses eventos da história como sendo chaves e hermenêuticas apenas para interpretarmos o mundo ao nosso redor, mas inclusive para compreendermos a nossa própria vida. O que sou essencialmente está calcado na doutrina da criação. O direcionamento apóstico de meus potenciais é explicado pela doutrina da queda. Quando temos uma cosmovisão que está verdadeiramente enraizada na palavra de Deus, nós compreendemos que as sagradas escrituras não dizem respeito a coisas distantes, longe de nós, mas elas têm influência direta nas nossas vidas, elas nos guiam, nos moldam e assim podemos compreender melhor qual é o nosso propósito, para que fomos criados, por quem fomos criados. E não somente a nosso, o nosso propósito, mas daquilo que nos cerca. Qual é o sentido da vida? Através de uma cosmovisão basada na palavra de Deus, nós podemos compreender isso melhor. Como eu disse, o pastor Eber baseia o livro no livro de Daniel, e ele nos mostra como esses jovens judeus, cuja história é narrada no livro de Daniel, estavam na Babilônia, exilados, muito envolvidos na vida política e social, porém não se amoldaram, não tiveram a sua cosmovisão moldada pela visão babilônica, pela visão mundana, mas eles foram fiéis à palavra de Deus e puderam servir o Senhor naquele reino. Assim como eles, nós somos cidadãos do reino que estão aqui na Terra, nós não pertencemos a este mundo, e nós não podemos ter nossa cosmovisão moldada pela visão mundana, mas nós devemos, em todos os aspectos e áreas de nossas vidas, servir ao Senhor com fidelidade e permanecermos fiéis a Ele, Sua palavra, onde quer que nós estejamos, onde quer que passamos. E é por isso que eu, e por tantos outros motivos, que eu queria trazer a indicação desse excelente livro para vocês. Espero que leiam e sejam muito edificados por aí. E é isso, pessoal, Deus abençoe. E aí Legenda Adriana Zanotto